E aí galera, aqui é o Link, bem-vindos à minha descrição, eu tô aqui com a sua avó. Prazer, sua avó, como vai sua avó? Sua avó tá ali, ó. Aquilo ali, ó. Aquela... Aquele cavalo? É, não, aquilo ali não é o cavalo, é sua avó. É tua avó aí, ó. Não, é tua avó. Não, chega, brincadeira nessa parte, mas tudo bem. Então, diga, o que estamos aqui hoje? Estamos aqui por causa disso. Vai, pode explicar direito. Ó, estamos aqui por esse cara, vou sair aqui, sua avó. Obrigado. Estamos aqui com isso aqui. Isso aqui se chama Instructor Block, esse cara, sabe? Ele já criou uns mapas antilô. Sim. Eu acho, né? Se eu não sou burro, eu acho que ele criou. Criei vários, tio. É o seguinte, eu aposto que... Eu não aposto muito, mas ele vai deixar na descrição o... Por que eu tenho que ser professor? Porque você que fez comando. Ah, tá, deixa de lado. Ok, é o seguinte. Aí você vai pegar lá com o seu teclado, você vai entrar no mundo criativo, ou com o cheat ativado, você vai digitar barra give, arroba p, o que é mais próximo que vai ser você. Ué? Essa você não sabia, né? Essa você não sabia. Não. Essa você não sabia, mano. Siga em frente. Só de para o lado. Não posso falar. Ah, ignorando tudo existe na existência da face da terra. Ok, isso. O bloco mente faz o negócio aparecer, vai. Isso. Give, arroba, barra, structure block. Aí você ganha. Aí você vai colocar na mão, coloca no chão, aí você aperta lá os botões ali, o único botão que vai ter no início, coloca no load mode, aí você coloca o seguinte nome. Pera, deixa eu abrir isso aqui. Pronto. É tudo errado isso aqui. Você coloca este nome aqui. Pronto. Eu vou ensinar aqui. Vem aqui em load e você coloca. Porque, né? Legal, o cara fuçou e o negócio meio que bugou. Tá, mas você clica em load. É isso. Vai aparecer o negócio aqui, você clica em load de novo e pronto. A mágica aparece. Tá, eu vou. Tem essa caixa nada organizada, como você pode reparar. É claro. E o que ela faz? Diga. O que essa máquina faz é uma coisa muito simples, meu amigo, minha amiga, barra, meu amigo. Ué? E por aí vai. Seguinte. Ela faz você fazer qualquer coisa, só que não. Ela só faz você resumir craftings tipo isso. Trouxe bem. Obrigado, gente. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo. Será que é melhor aí? Diga. O que você pode fazer com essa máquina literalmente média? Explique mais o dela. Olha, essa máquina aqui não tem mais nenhuma função. Tipo, você só pode trafitar umas certas coisas. Não, mas diga sobre um machado. Tipo, picaretas, espadas, machados, baú, fornalha, eu até esqueci o resto. Mas eu acho que é só isso, né? Ok, eu vou fazer uma coisa que ele não falou, que você pode fazer em seu pequeno mundo. Digamos que você sem querer fez uma fornalha ou um baú assim. Aí você, ah não, quero desfazer. Aí você dropa ela e dropa a crafting table em cima dela e vai voltar suas pedras. Mas é claro que vai ter um prejuízo, né? Tipo, nada é perfeito nesse mundo e também pra evitar bugs. É, né? Aí vai voltar com uma pedra a menos. É. Ou se for baú vai voltar com uma madeira a menos. É. Aí, no caso, pra fazer um machado que, como é igual a picareta, né? Tem que colocar três sticks e três pedras. Ou qualquer outra matéria. E aqui tem o nosso machado. Delicioso. Isso, novamente, é pra evitar bugs, vai que dê um spawn muito louco aí. Não dá. Aí seria triste. Ia ser desprez. Também temos como fazer o time set day, porque tá escuro. Tá escurecendo, senhor. Com o mundo muito legal aí. Uma espada. Beleza. Uma pá, eu acho. Uma pá não dá pra fazer. Ainda não dá pra fazer, porque não adicionei. futuramente, eu vou adicionar pá. Uma inchada. Uma inchada. Inchada também. Que zoeira às vezes. Ok, vem me explica o comando. Dá pra fazer de ouro, pelo menos? Vamos ver. Fazer uma espadinha de ouro. Fazer de ouro. eita. Agora... Dá pra ser um cicada balada, mano. Agora eu quero fazer essa espada de ouro com encantamento. Aí... Como você vai fazer isso, meu amigo? Explica. Como você vai fazer isso? A gente pega a espada, o encantamento, pega a anvil, coloca no chão, faz um negócio bem louco. Perfeito. Fazer de ouro encantada. Isso aí. Não sei por que, mas me ele. Tem um knockback 3? Não sei, é 3? 2. É 2. Enfim, este é o vídeo. O comando está na descrição pra quem quiser. É bem simples. Você pode usar esse comando junto com o meu de RPG pra ficar um negócio muito louco, não é não? É. Talvez. O louco vai ficar? Se funcionar, não sei se assinar, será que vai? Se funcionar, você dá 5 likes se o vídeo me tira. É, você queria 10 contas fakes e dar 5 likes. Não, que 5 contas fakes e dar 10, 5 likes? Você vai dar 20 likes e acabou. É, mano, exatamente. Alguma coisa de comentário sobre o seu comando? Não sei. É um comando. Melhor comentário de 2015, certo? 2015. É um comando. Isso aqui é o que, Mari? Ah, não sei. Você quer que eu fale que isso aqui é uma obra-prima que foi construída por um BR que finalmente descobriu como mexer com o comando de volta? Não. Nossa, calma, senhor. Ok, então é isso. Obrigado por assistir, porque esse vídeo é muito nice, like, like, link, like. e falou. Dá like.